Esse é o DJ Guizinho, o menor da putaria Eu vou te dar-lhe o papo, se liga o que eu vou falar Eu vou te dar-lhe o papo, se liga o que eu vou falar Esse é o DJ Guizinho, tá doidão pra te penetrar Esse é o DJ Guizinho, tá doidão pra te penetrar Esse é o DJ Guizinho, tá doidão pra te penetrar Me dá tapa, me maltrata, me dá surra de pica Me deixa descadeirada, vou contar pra minhas amigas Pode, 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 pode penetrar Pode, pode, pode penetrar Penetra, penetração Esse é o DJ Guizinho, tá doidão pra te penetrar Esse é o DJ Guizinho, o mais brabo da putaria Aí, DJ Guizinho, solta a putaria, porra Que copa, DJ Guizinho, o menos é putaria Esse é o DJ Guizinho, o mais brabo da putaria